Um lugar estranho Eu sou o Freddy Krueger Fala Megas, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria Eu sou o Gael E eu sou o Luque E nós estamos aqui com o desafio de Não beije o vilão errado, parte 3 E olha só os vilões que a gente tem hoje aqui Quantos vilões diferentes, né Luque? Olha só, tem gente nova aqui Olha ali, tem um perdido aqui, o Mandaloriano Mas ele não é vilão E olha esse aqui, o Face O Face também Olha só Meu Deus, eu tô arrepiada de medo já Quase a galera inteira O que será que vai acontecer nesse vídeo? Quem será que a gente vai beijar, né Gael? Não sei Mas galera, também tem a palavra-chave É hashtag Megaloucos Não esqueçam, a palavra-chave é Hashtag Megaloucos Bora pro vídeo, Luque Então Megas, agora a gente vai sortear Qual é o vilão que a gente vai beijar E onde será que vai beijar também, né? Ai, que nojo É verdade Detalhe, né? Tá aí, quem vai ser o primeiro? Pode ser Pode ser, eu que já tô com a caneca na mão, né? Vai, Valera, então Ui, boa suerte, boa suerte Vai lá Tirei, tirei Agora não adianta Mais de voltar Quem? Quem tirou? Um face Um face Como será que é um face? O que será? Que ele vai pedir pra eu beijar ele? Aonde? Ai, meu Deus Nossa Que lugar estranho Nossa Senhor face Como o senhor é? Estranho Credo Ai, meu Deus Onde é que eu vou ter que te beijar? Ai, não posso nem imaginar Ai, tirei Eu vou ter que escolher O que? O que que tá? Mãos Mãos Eca Vou ter que beijar o que? Essa mão Com essa luva podre De quantos anos eu não tiro essa luva? Eca Mas o que que eu não faço pelos mega loucos? Vambora Pra mais esse desafio Coragem Coragem Que nojo Tô tonta Gael Voltou, galera Luke Que nojo Que nojo Que nojo Eu tive que beijar aquela mão Pedida E suja do face Eca Agora é vez de vocês Vai, Gael Agora é tua vez Vai, Gael Vai, vai Meu Deus São tantos vilões Quem será que o Gael Vai ter que beijar? Vira, vira pra cá Vira pra cá Fred Kruger Fred Kruger Mostra ali Fred Kruger Que vilão horroroso Esse que tu tirou, Gael Fred Kruger Aonde será que vai ter que beijar o Fred Kruger? Ai, que nojo Gael O Gael O Gael foi agora Só resta esperar Meu Deus Que medo Fred Kruger Você sabe quem eu sou? Eu sou o Fred Kruger Você vai ter que escolher Pra ver aonde vai me beijar Beijar Ha 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 F variar Of course Na testa Na testa Ha 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 Não beijau na minha testa Ha 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 Gostou? Ha 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 fique à vontade Gael, tu voltou O que aconteceu contigo? Fala, fala Eu beijei a testa do Fred Cruz A testa? Que nojo Que horror, que pesadelo Meu Deus Que nojo Galera, eu não acredito que é minha vez agora Ai, 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 quem sabe Que eu vou pegar pra beijar Vai, Luke, vai, Luke Agora é contigo, Luke Ai, 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 vamos lá então Vamos ver quem que eu vou ter que beijar E a última que eu vou ter que beijar esses vilãos Peguei Ai, 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 ai Quero só ver Cartoon Dog É verdade Deixa eu ver quem tá aqui Aqui Ai, ai, ai Boa sorte, Luke Eu vou ter que beijar o Cartoon Dog Mas aonde? Ai, ai, ai Meu Deus O Cartoon Dog O que que é isso? Eu tenho que escolher? Aonde que eu vou te beijar? Bom, olha só novamente No sovaco Onde será que eu vou beijar o Cartoon Dog? Vamos lá, vamos lá Nossa, fala, 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 Luque Que nojo! Eu tive que beijar o sovaco do Capri Dog! Eu não acredito! Que nojo! Que nojo, Luque Eca, foi o pior de todos, né Gael? Eca, eca, eca Gael, Luque, este desafio foi muito nojento mesmo Acho que foi o pior de todos Eca, mas a gente conseguiu cumprir Mais uma vez, esse desafio Então Megas, eu quero ver se vocês assistiram Até aqui esse vídeo Pois a segunda palavra, chave é Hashtag Megaloucos Ativar Então, já vão deixando muito, 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 muito Like e o principal, se inscreva no canal Para não perder mais nada Então se inscreva agora Megaloucos Ativar Tchau 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 Tchau